Neste domingo, 4 da tarde no Maracanã, aquele que para muitos é o clássico mais charmoso do futebol brasileiro, o Fla-Flu, neste caso o Flu-Fla, porque o tricolor carioca é o mandante, um jogo em que as equipes chegam numa situação inédita. Pela primeira vez na história, o Flamengo chega num clássico como líder e em paralelo o Fluminense como lanterna. 15 pontos separando esses dois rivais tradicionais. Uma outra situação, além dessa, que é surpreendente, mas que também ninguém esperaria no começo do Campeonato Brasileiro, é que o que se dizia é que quando chegasse o momento desse primeiro Fla-Flu na Série A de 2024, o Flamengo poderia estar numa situação mais difícil por conta dos desfalques pelas convocações da Copa América. O Flamengo perdeu o seu meio campo, Pulgar, Dela Cruz, Arrascaeta, perdeu os laterais, Vinha e Varela, e o Fluminense poderia perder apenas um jogador, o John Arias, que é um desfalque importante, mas é apenas um, enquanto o Flamengo poderia perder cinco. E de fato foi isso que aconteceu. Como as equipes responderam a essa dificuldade é que foi a grande surpresa. Enquanto o Fluminense, muito mais do que a perda do John Arias, sentiu a perda do Nino e do André, tornou-se um time muito exposto, tem a segunda pior defesa do Campeonato, só tomou menos gols do que o Vasco da Gama, o Fluminense tomou 18 gols na Série A, e vai enfrentar o melhor ataque do Campeonato. O Flamengo também com 18 gols marcados. Mas o Fluminense, além de exposto, perdeu a saída de bola, que era a grande marca do seu treinador, Fernando Diniz, e agora, além de tudo isso, ainda perdeu o apoio da torcida. Essa semana tivemos pichação de muro, no jogo contra o Cruzeiro, várias faixas no Mineirão, torcedores do Fluminense pedindo a saída do Fernando Diniz, e é nesse ambiente que o time vai enfrentar um adversário muito poderoso. E do lado do Flamengo, o time respondeu aos desfalques com a subida de produção de alguns jogadores, como, por exemplo, Gerson, Cebolinha, Luiz Araújo, Davi Luiz, e com isso está conseguindo responder. O time ganhou resiliência, está indo buscar resultados nos últimos minutos da partida, como quando foi empatar com o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, e no último jogo contra o Bahia, também gol do Davi Luiz, gol da vitória, que recolocou o Flamengo na liderança, também já nos acréscimos. É um time que chega muito confiante para esse Fla-Flu, e lembrando que também uma das principais atuações do Flamengo nesse ano foi, na semifinal do Campeonato Carioca, o primeiro Fla-Flu em que o time do Tite venceu por 2x0, e o Fluminense não viu a cor da bola. Portanto, todos os ingredientes apontam para uma vitória do Flamengo nesse jogo. Mas eu já acompanho Fla-Flus desde 1974, quando eu ainda era um menino, e já vi muitos jogos, dezenas deles, em que o time que estava numa situação pior, acabou vencendo esse clássico. Isso pode muito bem acontecer novamente. E aí, o que é que vai acontecer? Quem é que vai sair mais feliz domingo do Maracanã? O Fluminense, que vai tirar um pouco de pressão do Fernando Diniz se vencer. O Flamengo, que segue aí na sua atuada com a liderança do campeonato, também se conseguir a vitória. Tudo isso nós vamos conferir neste domingo no Maracanã, às quatro da tarde, Fluminense e Flamengo.